Vamos mudar de assunto, hora da bronca da comunidade, atenção, você sabe que aqui no Balanço Geral Manhã o telespectador tem voz e tem vez e todos os dias na nossa produção nós recebemos vídeos que mostram os problemas das comunidades em todo o estado, diariamente eu inclusive olho o zap zap do BG entro em contato com a comunidade, converso bastante com a comunidade e hoje a bronca vem de lá do município de Poço Verde a telespectadora, a dona Ana Amélia, entrou em contato com a gente para reclamar da situação do fornecimento de água não existe ainda a formalização da água nas torneiras e aí vamos ouvir o que ela diz, põe na tela do BG Bom dia Tamires, bom dia a todos da TV Atalaia até agora eu estou aguardando a Dezio, porque a gente já fez a encanação, eu fiz a minha casa e não tem água estou aqui ó, ligando aqui ó, não sai água e eles vieram e disseram que hoje vinha colocar o resisto, o medidor e até agora não fizeram nada Tamires se o diretor disse que até junho ele ia fazer isso, porque se tem água na rede, tem água sim na rede que eles estão tapando quando quebram cano e não fizeram Tamires, só tem a sua ajuda, ajuda primeiramente de Deus e depois vocês aí da TV Atalaia, da TV Record, viu? nos ajudem aí, porque aí é ruim pra gente, viu? e um bom dia pra todos Um bom dia dona Ana Amélia, essa comunidade minha gente do povo Atabuleirinho desde o ano passado vem pedindo, vem clamando a formalização da água nas torneiras lá tem a situação de que a água chega em garrafas, transportadas em carroças e muitas vezes a população precisa comprar água, então é um sofrimento muito grande nós venhamos acompanhando esse clamor da comunidade e eu entrei em contato novamente com o superintendente da Dezio, Marcos Roberto que mais uma vez disse que está aí em processo de instalação dos hidômetros mas ele comentou também que existe uma parte da população aí do povoado Atabuleirinho que sente resistência à instalação dos hidômetros tem medo de instalar os hidômetros e a conta vir muito alta então a orientação aqui da Dezio, inclusive recebendo a informação aqui agora é que o povoado precisa estar todo ajustado para a água chegar em todas as torneiras e é preciso então que as pessoas permitam a instalação dos hidômetros e que possam consumir a água de forma consciente então nós continuamos acompanhando esse processo é importante que você que mora aí no povoado Atabuleirinho você que mora aí em Poço Verde quando a Dezio chegar aí em sua casa para a instalação do hidômetro você permita essa instalação para que você tenha água formalizada em sua torneira e que você possa consumir de forma consciente ainda não foi passada uma previsão exatamente de quando esse serviço será concluído para a formalização da água, mas nós continuamos acompanhando e a previsão aí é de que até a próxima semana já haja a conclusão desta fase da instalação dos hidômetros e quando essa comunidade tiver água nas torneiras nós vamos aplaudir a Dezio porque afinal de contas esse clamor é também um clamor do Balanço Geral Manhã junto com a comunidade do povoado Atabuleirinho então vamos continuar acompanhando e torcendo para a conclusão desse serviço E aí